Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Luto grande atriz Morrie. Ela não resistiu e perdeu a vida hoje. Fãs estão entristecidos. Morrie Charlotte High, atriz de Arnold e Vivendo e Aprendendo, aos 92 anos. De acordo com o comunicado feito por seu agente, ela morreu ao lado de familiares no último domingo. De acordo com o comunicado emitido por seu empresário, Pau Ilepo, ela morreu em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, cercada por sua família. Atriz, comediante e cantora, Charlotte ficou conhecida pelo público por seu papel como Edna Garrett em Arnold. Anos depois, com o sucesso, foi protagonista do Spinolf e Vivendo e Aprendendo, em que viveu a mesma personagem. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.